Ontem também a Praça do Mirandinha foi palco do Mantra pela Paz, um evento que reuniu adeptos do yoga, da cultura indiana e de produtos alternativos como a gastronomia vegetariana. O verde, o ar puro e a natureza da Praça do Mirandinha trouxeram inspiração para os praticantes do mantra, orações budistas que neste encontro em especial tem o objetivo de espalhar a paz e o amor entre as pessoas. O show de Mantra pela Paz é realizado pela primeira vez em Boa Vista. No estado brasileiro, então também não pode faltar um evento desta índole. E como todo show, não poderia faltar música. E um dos artistas foi o Marcelo, que tem três anos de estrada musical com um estilo bem diferenciado. Para mim é muita honra, muita alegria, porque essa aqui é a minha vibe, o meu espírito, gosto realmente desse tipo de evento e o meu som, o tipo de música que eu toco, que eu escolho, meu repertório, sempre tem a ver com essa coisa mais espiritualista. A programação também contou com a presença de vários adeptos da cultura indiana e da culinária alternativa, como a vegetariana. Cada um teve a oportunidade de apresentar os alimentos e os artesanatos em uma feirinha montada na praça. Outra parte do gramado deu espaço à prática do yoga, uma arte milenar que também tem o objetivo de trazer qualidade de vida às pessoas. A proposta do evento era essa, era trazer a família aqui para o parque, para a praça, para uma atividade um pouquinho diferente, com a filosofia do yoga, com os mantras, para o pessoal conhecer um pouquinho mais essa filosofia de vida, essa arte milenar que é o yoga. Quem vê o Luiz aí calminho nem imagina que ele trabalha em um banco, onde a agitação e a correria são bem marcantes. Mas foi no yoga que ele encontrou o equilíbrio da tranquilidade. Ser gerente de banco, trabalhar no mercado, em uma instituição financeira é agitado. Normalmente o cotidiano nosso é corrido. Eu faço yoga três vezes por semana, há dois anos pelo menos. E é uma prática que eu quero continuar.